Bom, vamos lá. Sem desculpa para não estudar, hoje dia 14, desculpa, é complicado, hoje 14 do 8, continuando onde a gente parou, certo? Cadê? Aula 4 do nível 0, vamos lá. Aqui ó, material didático, opa, pra depois a gente ver isso. Vamos tentar de novo? Entraram. Não foi aquela hora, cara. Será? Deve ter vírus aqui, cara. Não vou não, velho. Vamos. Bora, vai começar. Papel, caneta, done, done, done. Pronuncie também a letra N. Done. Feito. Quando alguém te pede um favor, você completa e diz. Done. Done. That's it. Done. Done. Aqui, here, o H tem som de r, comem r, r, r. E terminamos com a pronúncia r, here, here. Comunicate em inglês easily. Use Grammarly and feel confident with effective communication. Grammarly's instant corrections make your writing... Now, here. Um buru do amor. We'll have a party here. Here? Sure. Here, sure. Please. 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 Tranquila essa aí. Sempre que pedir algo, diga... Please, please, please. Manhã, bom dia. Please, please. Pleiaze. Manhã, bom dia. Morning. Bom dia, morning. É good morning? Manhã é morning, né? Manhã. Manhã é morning. 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 Não vou escrever bom dia, não. Bom dia, eu acho que é good, hein? Morning. Informação aí, ó. Amanhã, de manhã. Tomorrow morning. Vai cumprimentar alguém até o meio-dia? Diga. Morning, honey. Morning. 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 Deus do céu. God. 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 Deus. Deus. Que mais? Deus do céu. Nossa. Nossa. Minha nossa. Deus do céu. É? God. God, God, God. 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 E os americanos usam como uma interjeição. God. Como se fosse dizer... Nossa. Oh, meu Deus. Damn it. God. God, 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 God. Jesus. G. Oh, Jesus. O primeiro S vai soar como Z. G-z. Oh, Jesus. Jesus. Em uma interjeição, significa... Nossa. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 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 Bom. Boa. Good. Good. Os dois O não vão soar como U. Bom. Não é gu. Esse som não existe em português. Os lábios ficam na posição do O e aí você fala U. Good. 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 Tarde. Afternoon. A. Afternoon? Afternoon. O que é isso? O que é isso? Tarde. 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 É. F. 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 N. No. Os lábios ficam na posição da letra A, mas aí você fala E. A. É. Noon. Para dizer Boa tarde, fale Afternoon ou Good Afternoon. Good Afternoon. 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 Ouve aí. Good Afternoon. Afternoon. Uma vez. Once. 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 One. Once. Uma. Vez. É o quê? Once. Once. On. Once. Um. Uma. One. One. Vez Time O que? Estava misturando tudo Calma aí Uma vez Once, certo? Um É one One É one aí One, two, three Um Beleza, esse aí tranquilo Uma E agora o outro o que? One Once One Vez Time Vez é time Time, né, hora Vez É Time 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 Uma vez Pode ser Once E pode ser One time One time Entendi Once One time Hey, Phoebe Once Has Gary ever been shot at for real? Yes, once Duas vezes Twice Twice Solte um pouquinho de ar no T Twice Times Dois Dois Duas Two Calma aí, que é muita coisa Twice Oh, cara Twice Twice É duas vezes Twice Twice Solte um pouquinho de ar no T Twice 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 Ah, teve outro Twice Dois Dois Vezes Times Times Ah, vezes é times Pronuncie Tie Junte os seus lábios Times Square Então, times Square É vezes Square Square Que que é Square É isso? Duas vezes Twice Ou Two times Times Twice Twice Two times Two times Twice Twice Two times Exercício Como vocês já sabem Vocês tem Cinco segundos Para responder Junta tudo As aulas? Alô, eu tô olhando aqui No seu coelho Que você tem Excel Avançado, né? Excel Avançado? Espere Acabei Aqui Que? Putz, é das outras aulas Isso aqui Não tem nenhuma Dessa aula Espere Putz, o que é Espere Stop Espere Mas Stop Wait Wait Agora Eu acabei Wait Como é que Eu acabei, cara? Wait Aqui Aquilo é Zwer Zwer Acabei Putz, eu vou ter que ver A resposta Resposta, cara Acabei Como é que Acabei Ah não Não é possível Espere Wait Certo? Wait Agora não acabei Não sei não Não sei não E aqui Oswer Wait Done Done Ixi Essa foi essa aula, né? Acabei, caramba Putz, foi essa aula Errei tudo Ah não Wait Wait Done Hair Hair o que? Aqui Caramba Mas foi tudo essa aula Nossa, eu fui mal, hein? Wait Done Here 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 Bom dia Pronto? É Good morning Really Não é? Good morning Really Really Morning Ready? Não, não, não Tá errado Bom dia Good morning Não é? Tô ficando doido E dia Dia Morning Será que é isso, cara? Morning Tá bom, vai Morning Really Morning Ready Ready Good morning Ready Aí, ó Que sacanagem Good morning Ready Tá aí Nossa, você de novo Opa Deus do céu Nossa, é o Deus do céu God God You again God You again Ó A gente foi bem nessa God You again Ó Uma vez Nossa Uma vez é Once God Once God Eu decorei esse once fácil Ó Once Once Jesus Ah, Jesus Não Ah, Didi, eu não vi o Jesus Once Jesus Once Jesus Por favor Please Stop Please Stop Please Stop Please Stop Nunca mais Never Putz Nunca mais É never Só Nunca mais Acho que é, hein Nunca Não, nunca Never again Aham Never again Never again Never again Never again Uma vez É mesmo Uma vez É once Uma vez É É mesmo O que que é É mesmo Oxi Once É mesmo On Once Caramba, o que que é o é mesmo, cara? Once Really I really Once Really 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 Pronto Definitivamente Ready Ready Deni Deni Como é que é? É difícil Definitely Definitely Ready Definitely Ready Definitely Definitely Difícil Really Definitely Ready Definitely O que que tem mais? Ah, tem um desafio O que eles disseram? You Wait Here Você Você Espere You Wait Here Você Espere Here É aqui? É You Wait Here You Wait Here Good Thanks Good Thanks Obrigado Good Thanks Bom Obrigado Here Aqui Here 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 Tomorrow morning Please Amanhã Tomorrow morning Amanhã de manhã Please Por favor Tomorrow morning Please Tomorrow morning Amanhã de manhã Now please Now please Now please Cara, esse now aqui é Caramba Será que eu tô Não Please Por favor Tomorrow morning Tomorrow morning Tomorrow morning Good morning Good morning Good morning Bom dia Morning Oh, good morning Bom dia Bom dia Please Por favor Please Por favor Good God Good God Good God Good God Good God Good Deus Good God Good God Good God Jesus Bom Deus Jesus 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 Que? Ah, tá falando pra dentro After, falou afternoon, falou afternoon, tô ficando doido Jesus 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 After, afternoon, afternoon Ah, não, não dá pra, não dá pra entender Os tiozinhos falam ali, não dá pra entender Ah, falou afternoon, falou afternoon, é depois Good afternoon Ah, é De tarde, pô Tarde, afternoon What? Afternoon Tarde Tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Amanhã de tarde Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Ok, Jesus Ok, Jesus Ok, pra que isso? Ok, Jesus Você está pronto? Sim Você está pronto? Sim Você está pronto? Sim Uma vez! Oh, é verdade? Sim! Você está pronto? Uma vez! Sim! Uma vez! Uma vez! Oh, é verdade? Sim! Realmente é pronto, né? Realmente? Não! Realmente é o que mesmo? Realmente! Que droga! Verdade! Uma vez! Verdade! Sim! Você está pronto? Sim! Uma vez! Oh, é verdade? Sim! Oh, é verdade? Oh, é verdade? É verdade! Legal! Legal, legal, legal! Vamos para a próxima aula, né? Esse é Craig Cox, um militar aposentado... ...morte-americano. Segundo o Guinness, é o maior poliglota do mundo. Tá! Chegamos por hoje! Aí a gente continua no próximo! É isso!